Temos estado a fingir muita dentição Mas não oi, oi, oi Ai, ai, ai Temos estado a atingir testa, pés e mãos E não sai, ai, ai Ai, ai, ai Temos estado a vazar todo o sangue mau Mas não os vai, ai, ai Ai, ai, ai Temos estado a curar nossos maus de amor Mas nem dói, oi, oi Ai, ai, ai Somos filhos dos novos tempos Somos nunca mais Somos pós, 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 pós Poder-nos só pós A história não se repita É saber contar Somos mais do mesmo Temos estado a minar velhas fundações Nada cai, ai, ai Ai, 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 ai Temos estado a empurrar fado para as canções Mas não vai, ai, ai, ai Ai, 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 ai Somos filhos das novas normas Santos radicais Somos prós em contracultura Somos pós Temos todos a marca de água As revoluções Somos pais do que é divergente E mais que as mães Somos filhos dos novos tempos Correm nunca mais Somos pós, 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 pós Pós-modernos só pós Para que o sonho não se repita É saber contar Somos mais do mesmo E pais do que calhar Oh 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 Temos estado a firmar Muita inspiração Mas não flui Ui, ui, ui Ai, ai, ai